Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Vou levar vocês ali fora, né? Vou dar uma voltinha lá no tanque pra ver como é que tá. Já tem muitos dias que eu não vou lá. Então eu vou ver o que é que tá acontecendo por lá. Mas antes eu quero mostrar pra vocês as minhas mudinhas de rosa, como estão aqui lindas. Não sei se vão pra frente, né? Porque a rosa é muito imprevisível. E aqui tem mudinhas de rosas de rosadália, da grande, aquela branca gigante. Depois eu vou colocar no chão, plantar no chão, fazer o canteiro e mostrar pra vocês. Então, vamos lá pra nosso passeio. Olha só como é que tá aqui a parte do tanque. Eu tô aqui fazendo um caminhãozinho pra gente passar, pra eu chegar até lá. Já choveu. Aqui a vegetação já nasceu. Já fechou tudo. Fechou os caminhos. Eu tô tentando abrir aqui uma trilha pra gente passar, ficar passando. E eu vou ver como é que ficou ali pro lado do tanque. Aqui eu tô tirando esses esses galhos que estão atrapalhando. Eu tô aqui abrindo, né? Pra gente não se enganchar por aqui. Esse mato ainda vai crescer muito e vai fechar ainda mais. Só que a gente vai limpar esse ou limpar ou ficar passando aqui pisando. Então o mato vai deitando e vai formando um novo caminho. Porque essa passagem aqui era desse lado. Do outro lado da cesta. Aí agora mesmo passou o arame. E eu vou ter que formar um novo caminho por aqui. Achei um cacozinho aqui. Olha só. Caco de novo. Minha cunhada tá plantando buganvilha aqui. Já botou uma. eu tenho outras pra trazer. Pra trazer agora, mas não tô podendo pegar peso porque eu fiz uma cirurgia dos dentes. Então aqui eu falei com o rapaz, né? Que arrumou essa cesta. E ele veio aqui e arrumou. Abriu aqui um lugarzinho pra eu passar. Já veio. Aqui. se eu consigo. É tudo difícil. Olha só. Meu pai. O povo faz as coisas não pensa. Olha só. Como é que eu vou abrir isso? Vamos lá. Fazer uma focinha aqui. eu ainda não tinha visto. Ele veio e fez. Aí disse a mim que tinha feito. E eu vim só pra ver como ficou. Agora agora dá pra passar. Olha só. Então eu vou passar aqui por cima. Vou entrar no tanque. faz muito tempo que eu não venho aqui. Alguns meses. Quer dizer foi mais de mês. Quando eu vim aqui tava tudo florido. Essa lantana era só flores. Ali desse lado ali também. Muitas flores e eu ainda tô vendo umas flores lá. Eu vou caminhar mais pra perto pra ver se dá pra mostrar mais alguma coisa. Só que aqui é muito acidentado. Não sei se vai dar pra eu passar. Olha o buraco. Já tá com água. Eu acho que não dá pra passar não. Por aqui não. Nem eu vou tentar. Pode ser que eu escorregue. Olha que água suja. Ninguém limpou o tanque esse ano. Então chegou uma água nova dentro de outra água velha. e chega tá preta. Uma água preta. Olha o florido dessas sabiagens. Próximas neves brancas. Tudo branquinho. Mas tá bem arborizado aqui. Esse ano foi muito tumultuado. Muita gente mexeu aqui. Quebraram as cercas. os animais passaram entraram no meu no meu roçado. Mas agora tá tudo tranquilo. A gente constatou. E agora com água eles não atravessam pra cá. E mesmo que passem quando chegar aqui tem essa cerquinha aqui barrando não dá pra passar pra lá. deixa eu mostrar assim os sabiás. É porque a gente tá longe mas a mata tá toda branca. Ela tá toda florida. Pra todos os lados tem sabiás tudo florido. olha o campo como tá lindo como tá tudo verde aqui o gado passando há pouco tempo esse esse campo aqui tava só o chão tudo seco não tinha mato não tinha mato nenhum tava seco seco, não sei só tinha as árvores mas de repente basta cair uma chuva forte na terra basta uma pra se recuperar tudo nasce todas as plantas as sementes que estão embaixo da terra brotam fica essa coisa linda eu acabei de sair da matinha agora olha só tá bonito isso aqui tá muito lindo e muito florido agora eu vou mostrar pra vocês a minha plantação aqui eu falo minha roça é um espaço pequeno espaço pequeno mas tá tão lindo olha só o milho como tá ficando bonito aqui só tem milho fava algumas feijamacaça e umas covas e umas covas de girimum as abóboras mas nós chamamos de girimum e aqui eu acabei de encontrar nesse daqui muitas flores e alguns algumas abobrinhas que já cresceram olha só uma linda linda eu vou sair andando aqui tem as pequenininhas também que não gostam de ser filmadas da outra vez que eu mostrei isso aqui eu mostrei algumas que depois elas secaram já grandinhas desse jeito assim e secaram mas foi falta de chuva e agora elas elas também eu plantei dois tipos mas pelo que estou vendo são todas redondas eu queria plantar umas compridinhas mas saiu tudo redonda não tem problema não o importante é ter verduras né a gente verduras e legumes aqui tem mais uma mais uma pequena e eu vi uma grandinha ali que a gente escuta os passarinhos hoje tem pouco mas tem hora que é uma uma cantoria que dá gosto é mais um grande aqui e nesse lugar aqui eu plantei pimentão fiz um canteirinho plantei pimentão não nasceu estou contada de plantar novamente eu tenho outras outras sementes lá para plantar mas esse espaço aqui é bem longe da minha casa para eu bem regar não tem torneira para cá e fica difícil para ficar atravessando esse galinheiro então o que eu puder fazer agora tem que ser do lado de lá cheguei aqui no meu lumite e eu vou dar uma pausa para passar aqui no galinheiro depois eu continuo mostrando o meu jardim lá atrás olha só eu ia passando aqui escutei o piado dos pintinhos eu digo vou mostrar olha a galinha está aqui com os pintinhos tem que ser pela brecha olha esse bichinho que coisa linda aqui são dez tem dez pintos aí ou é onze aqui tem uma chocando e aqui em cima tem outra tem outra essa aqui é a parte onde as galinhas tiram os pintos e também onde elas botam os ovos tem um ovo ali que eu não vou tirar eu vou deixar aí meus filhos quando chegar a pele então vamos continuar né vamos dar continuidade olha como está bonito aqui dentro do galinha todas as fabiagens nesse tempo estão floridas esse pé de manga que eu plantei aqui ele está crescendo esse vai dar certo eu plantei algumas frutíferas aqui nessa parte onde ele cercou fez o galinheiro mas umas não resistiram as galinhas mataram e outras estão vivas olha o pé de abacate como está bonitinho verde já está bem altinho também aqui tem uma graviola nesse tempo tudo fica bonito uma graviola só nesse espaço aqui desse galinheiro dentro tem um abacate um pé de manga um de graviola e tem um de limão ou é laranja ali atrás pequenininho que também está evoluindo ali mais na frente tem outra graviola aquela já está grande eu vou chegar mais perto olha isso aqui é o retorno para casa começando do canteiro de abacaxi para o jardim olha só como está cheio de mato isso aqui precisando de limpeza chamei um rapaz hoje para me limpar ele falou que vinha agora já são umas 10 horas ele não apareceu e eu vou esperar esse tempo cria muito mato porque a chuva é muito forte não traz muita vitamina e o mato surge rápido rápido olha como está tudo fechado tudo bonito esse aqui eu vou arrancando os mato direto gente olha só eu não sei se isso é normal eu não lembro de ter acontecido isso aqui nos outros anos as minhas roseiras tudo pelada aqui as folhas velas tudo caindo e elas estão se renovando tudo nascendo brotinhas novas e eu ainda vou dar mais uma podada aqui para poder o rapaz entrar para limpar tem uns espaços que não vão precisar mas tem alguns lugares que vão olha tanto de folhas que tem pelo chão folhas flores mas eu acho que é normal ela não está feia e a folha cai eu acho que ela está entrando em dormência deve ser dormência as roseiras ficam em dormência assim no tempo mais frio só que aqui ainda não é o tempo mais frio né aqui é muito frio no mês de junho julho e agosto mas ela já já começou a soltar as folhas o importante é que elas estão se renovando hoje amanheceu umas flores brancas ali muito bonitas enormes essas rosas brancas e eu já fiz mudas dela também já plantei algumas ali no chão depois eu vou mostrar para vocês e o trabalho parou aqui olha só daqui para frente está concluído mas está faltando esse pedacinho aqui e o o corredor ali o rapaz ficou doente tem quatro dias que ele não vem então parou por aqui e eu estou esperando olha essas rosas aqui tudo sem folhas mas eu sei que ela está em dormência porque ela já está soltando novas folhas essa daqui eu vou colocar no chão e aqui está desse jeito eu ainda não fiz limpeza nem coloquei as caixas no lugar porque ainda não terminou mostrando para vocês do jeito que está mas mesmo assim está está bom e está bonito aqui então vou encerrar esse vídeo desejando felicidade e paz alegria para todos para todos o o o o o